Oiê, tudo bom? Hoje eu vim ensinar pra vocês esse protetor dois em um. É um protetor térmico que pode ser usado antes de fonte de calor ou um tratamento que vocês podem fazer pra regular a porosidade do cabelo, hidratar, tratar as pontas duplas e ressecadas e, gente, deixar o cabelo mais alinhadinho, porque ele vai ajudar a selar o fio do cabelo, deixando o cabelo super soltinho, brilhoso e hidratado, tá? O nosso cabelo é muito sensível ao calor. Além de desidratar e causar pontas duplas, as temperaturas muito altas podem até quebrar os fios. Então, é importante fazer uso de protetor térmico, tá bom? Enfim, esse daqui tá potencializado, posso dizer assim. Eu espero muito que vocês gostem dessa receita, não esquece de deixar o teu like e agora vamos lá pro passo a passo. E para essa mistura turbinada, a gente vai precisar, de preferência, de um pote com borrifador, tá? Pois fica muito mais fácil de aplicar nos cabelos. Aí, gente, pra começar, eu vou adicionar uma colher de sopa de creme pra pentear. Eu vou utilizar esse daqui, ó, que ele também protege a cor do cabelo. Eu gosto muito desse creme, então, eu vou estar utilizando esse daqui. Mas, gente, é uma colher de creme pra pentear, tá? Vocês podem usar até o Yamasterol também, que é um creme multifuncional. Só uma colher mesmo. Comecem pelo creme pra ficar mais fácil de diluir, tá bom? Em seguida, eu vou adicionar 5ml de Dexapantol. Esse daqui, ó, ele é indicado pra pele e cabelos, tá bom? Gente, é a mesma coisa que o Bepantol, tá bom? É uma fórmula com alta concentração do Dexapantol e provitamina B5, né? Então, ó, vou utilizar aqui uma colher de 5ml. E já vou adicionar aqui dentro. Vou adicionar também 5ml desse óleo de Marula, da Amandie. Eu amo preparar essa mistura com esse óleo, pois ele proporciona muito brilho e maciez aos cabelos. E trata o ressecamento do cabelo. Trata as pontas ressecadas, deixa o cabelo super soltinho, bem maleável. Amo mesmo, gente. E, ó, se vocês não tiverem esse produto, vocês podem estar trocando pelo óleo de Argan ou um reparador de pontas que possa ser usado antes do uso de fontes de calor. Não são todos, tá? E, gente, por favor, nada de óleo vegetal. Não pode, tá bom? Então, vou adicionar aqui 5ml também. Esse é um óleo bem levinho. Não deixa o cabelo oleoso, tá? Por que que eu falo pra vocês colocarem o creminho antes? Porque vai ser mais fácil diluir, sabe? E pra finalizar, eu vou adicionar 100ml de soro fisiológico, que vai ajudar a hidratar o cabelo, tratar o ressecamento, vai deixar o cabelo mais soltinho, brilhoso, e vai selar o fio do cabelo, deixando ele mais alinhado. Ele vem com um gotejador, esse daqui eu já tirei, pra poder adicionar aqui exatamente 100ml, tá? Pronto, coloquei o borrifador, agora é só misturar bem, e tá pronto o nosso protetor térmico caseiro. Antes de fazer uso de fontes de calor, secador, chapinha, babyliss, borrifa um pouco, tá? No cabelo, no caso do babyliss, deixa secar, tá, gente? E pronto, o cabelo vai ficar soltinho, macio, brilhoso, e como eu falei, né? É dois em um, vocês podem usar como protetor térmico, e como um tratamento pro cabelo, tá? Pra o cabelo que tá ressecado, poroso, enfim, vai regular a porosidade do cabelo, vai deixar o cabelo soltinho, macio, e super hidratado, com muito brilho. Espero que vocês tenham gostado, por favor, se gostou, deixa um joinha aí, tá? O teu like, amigo, comenta, compartilha com as amigas, e se inscreva no canal, tá? Pra aproveitar as diquinhas. Beijo, obrigado por assistir, até o próximo vídeo. Tchau!